Olá, sou a professora Lúcia Santos e estamos aqui novamente para vos falar do comparative ou superiority, comparativo de superioridade. Quando tu comparas duas coisas, dois animais a duas pessoas e tu queres expressar a superioridade de uma delas, usamos o comparativo superioridade. O que são adjetivos comparativos? Os adjetivos comparativos são palavras que usamos para comparar a diferença que existe entre duas coisas, animais ou pessoas. Para fazer o comparativo, esta palavra e este adjetivo, nós precisamos de modificar a base do adjetivo para fazer a forma do comparativo. E nós temos algumas regras que aqui vou explicar. Se o adjetivo tem apenas uma sílaba, nós acrescentamos a palavra ou o adjetivo AR para fazer a forma e seguido de DEN. Aqui nós temos, como exemplo, um adjetivo de uma sílaba apenas OLD, que significa velho. E se nós acrescentamos o AR, fica OLDER. E então temos aqui a frase Ainda, nos adjetivos de apenas uma sílaba, se este já terminar em NÉ, por exemplo, NICE, nós apenas vamos acrescentar o R, que fica NICE-ER. E aqui nesta frase nós temos A Susana é mais simpática do que a Mary. Ainda, trabalhando os adjetivos de uma sílaba apenas, nós temos HOT. Quando nós temos este género de adjetivo, em que apenas tem uma vogal e que termina numa consoante, o que nós fazemos é dobrar a última consoante e depois acrescentamos o AR. Então, HOT, vais-lhe acrescentar outro TEM e seguido do AR. Temos como exemplo para este adjetivo. Today is hotter than yesterday. Hoje está mais quente ou faz mais calor do que ontem. Com os adjetivos de uma ou duas sílabas e que terminam em Y, nós removemos o Y e acrescentamos um I e depois o AR para fazer a forma do comparativo. Repara. Vamos retirar um Y, vamos substituir por um I e acrescentar o AR. Então, nós temos aqui a frase A Kate é mais feliz do que a Susana. Os adjetivos de duas ou mais sílabas já são transformados de maneira diferente. Então, tu vais manter o adjetivo à base do adjetivo e antes do adjetivo, tu vais-lhe acrescentar MORE. Então, a regra é more mais adjetivo mais than. Para reparar aqui, nós temos a palavra boring. Boring, aborrecido. Então, nós temos duas sílabas e nós temos more boring than. E a frase, para exemplificar, é This book is more boring than that one. Este livro é mais aborrecido do que aquele. Também temos adjetivos irregulares. E neste caso, há apenas uma maneira de os aprender, que é memorizando. Tens de os memorizar. E aqui fica, a regra é a mesma. Adjetivo seguido de than. Para reparar aqui então. Nós temos como adjetivos irregulares. Good fica better. Bad fica worse. Far, further. E este exemplo. This team is better than that one. Esta equipa é melhor do que aquela. Pronto. Chegamos ao fim da explicação. E eu deixo aqui, mais uma vez, alguns exercícios para realizares online. Bom estudo!